Fala gurizada do Fede Digno, tudo bem com vocês? Eu sou o Benio Silva e hoje tem a análise da terceira temporada de O Método Kominsky, série da Netflix. Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal, clica no sinetinho para receber novas notificações e curta aqui o vídeo. Norman Newlander se foi e agora seu amigo Sandy Kominsky tem que pegar o seu legado e passar adiante. Entretanto, todavia, porém, isso é muito mais difícil do que o Sandy imagina, porque além de lidar com os problemas do Norman, ele também tem que lidar com seus próprios problemas. Será que ele consegue? Essa questão e muitas outras são respondidas na terceira temporada de O Método Kominsky. O Método Kominsky tem como showrunner Chuck Lorre, que também foi o criador de Two and a Half Men. As duas séries até tem propostas parecidas, pegam homens ali de meia idade, aqui terceira idade, e mostram as dificuldades deles do dia a dia. No caso de O Método Kominsky, a gente tem aqui uma quebra de paradigma, pois cai por terra a questão da terceira idade ser a melhor idade. Isso por conta de muitas coisas, principalmente de doenças e de falta de oportunidade, principalmente de trabalho. Ao longo dessas três temporadas, a gente vê que o Sandy vem evoluindo como homem, ele deixa de ser um cafajestão. Até não deixa de ser, mas ele vai evoluindo e também a gente vai vendo questões muito importantes que a gente tem que parar para pensar. Talvez a primeira e a principal delas seja o ponto de que Hollywood trata muito mal suas estrelas. E essa questão é muito importante porque é o seguinte, a série lida muito bem com o ponto de que quanto mais envelhecido ou quanto mais desconhecido você for, cada vez mais difícil é para você retomar o seu espaço ou tomar o seu espaço dentro da indústria. A academia, principalmente do Oscar, torce muito o nariz para atores mais velhos, tendo aí diversas manifestações. A Catherine Yohara, que ganhou diversos prêmios por Sheet's Creek, falou que atrizes mais velhas não conseguem mais ter oportunidades. E isso é um fato. E a série tem essa sacada muito interessante, porque ela mostra como quem está começando e quem está no final tem as mesmas dificuldades. Na terceira temporada, os dois primeiros episódios são um pouco perdidos em relação ao tom e também de como a estrutura narrativa vai funcionar, porque realmente a perda do Alan Arkin foi um grande e duríssimo golpe. Entretanto, não havia porém, a partir do terceiro episódio, a Catherine Turner vira uma personagem regular da série, ela é a Ross, a ex-esposa do Sandy, e aí volta a ter aquela grande cooperação, né? O método Cominsky é uma série de dois personagens. E quando a Ross entra, a química que ela tem com o Sandy, no caso também do Michael Douglas, com a Catherine, é tão boa que a gente vê que realmente ela deveria ter sido uma personagem regular desde a primeira temporada. Os dois conseguem conversar muito bem, dão umas alfinetadas muito inteligentes e divertidas um no outro, mas diferente do Norman, que tem esse laço de amizade, de melhor amigo, a Ross tem uma intimidade ainda maior por ser uma ex-esposa. Então fica cada vez mais divertida a interação entre os dois. Pra mim foi o ponto alto, eu gostei demais da entrada da Ross aqui, eu adoro o Sandy, acho o Sandy divertidíssimo, ele é aqueles velhos bonachões, mas que se dão muito mal, então é muito legal de ver isso. E também um ponto que é muito interessante, é a questão da discussão da importância do streaming, já que a série é uma original Netflix, e dentro da própria série tem ali um subtexto muito interessante, mostrando, dando, digamos assim, um up nos canais de streaming. E isso é interessante por conta de que realmente o streaming veio pra ficar, e que ele também rompe barreiras em relação a isso. Esses problemas tanto pra quem tá iniciando, quanto pra quem tá no final. No streaming, não tem mais essa questão de mulheres de acima de 35 anos virarem a soccer mom, ou que atores mais velhos só façam ou vilões, ou o cara conselheiro, ou o papel do conselheiro que tá passando o legado dele adiante. Eu acho que o texto de Hermeto Tukominski aqui na terceira temporada tá um pouco mais galhofa do que das outras duas. As questões mais importantes passam um pouquinho mais rápido, a gente não tem aquele impacto que tinha nas primeiras temporadas, mas continuam com uma qualidade muito boa. Acho que pra mim, apenas dois personagens não funcionaram. Os dois herdeiros diretos ali do Norman, que são o Robbie e a Phoebe, não tiveram um arco interessante, eles mais atrasam do que melhor a temporada, e ficam muito deslocados na trama. As piadas com eles não funcionam tão bem, porque no primeiro momento é divertido, mas fica muito repetitivo, e eles ficam meio que sobrando de todo o arco principal. O elenco funciona muito bem, eles, por mais que estejam deslocados, são bons atores, também funcionam. Eu acho que a história também continua excelente, e essas discussões que eu falei anteriormente são muito importantes, por isso a minha nota é nota 4,5. Eu gostei demais das temporadas, outras duas temporadas são nota 5, porque trazem outros aspectos bem inteligentes, mas aqui eu acho que a qualidade foi um pouquinho menor, por conta da aceleração da temporada, principalmente do meio pro final, que dá uma corrida muito grande, mesmo com seis episódios, a gente sente que a trama poderia ser um pouco mais cadenciada, e também pela questão desse arco que não funciona. O método do Cominsky nos faz refletir, nos faz rir, eu particularmente dei risada em vários momentos dos episódios, eu acho que o arco mais jovem dos alunos funciona muito bem, eles são inteligentes, têm um humor engraçado, e emulam muito bem cenas de outros filmes de cinema, de séries, e têm personalidades bem estereotipadas. Então isso é bem divertido, o elenco também principal funciona muito, por conta da qualidade dos atores e qualidade do texto, e a série também continua muito bem, trazendo discussões bem pertinentes para a sociedade, e que vão fazer a gente pensar muito, depois de todos esses três anos que a gente acompanhou aí, o Michael Douglas na sua nova jornada. E vocês gostaram da série? Comenta aqui embaixo. Não sigam nas redes sociais, se puderem dar uma olhadinha lá no site, tem a crítica também em texto, e também em outros conteúdos muito relevantíssimos aí. Além disso, se vocês puderem dar uma forcinha, tanto no Apoia-se, quanto naquela plataforma roxa, dando subscribe, vai ser de grande valia, já que a gente faz conteúdo bem legal para vocês aí sempre. Um forte abraço, e até a próxima.